na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, glória a Deus, eu quero aqui cumprimentar os nossos internautas, Gilmara Carvalho, Nina Souza, todos muito bem-vindo, glória a Deus, Diagno Francisco, bem-vindo, Eliane dos Santos, seja muito bem-vindo, Sidney Castelo Branco, seja bem-vindo, glória a Deus, glória a Deus, Silvia Pereira, glória a Deus, nossa irmã Kátia Mochita, ali dos Estados Unidos, seja bem-vinda, glória a Deus, Hermínia Randall, seja bem-vinda, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Todos os nossos internautas são muito bem-vindos, que você possa abrir seu coração nessa noite, que você possa ouvir a palavra do Senhor, amém? As crianças até 3 anos, poderão ir para as salinhas aí, que as tias estão aguardando vocês, amém? Todos encontraram o Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a palavra do Senhor nos diz, a parábola do mordomo infiel, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, ao qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, e ele chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti, presta conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois o meu Senhor, pois que o meu Senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha, eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si, cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu, sem medidas de azeite, e disse-lhe, toma a tua conta, e assentando-se, já escreve cinquenta. Disse depois ao outro, e tu quanto deves? E ele respondeu, sem ao que eles de trigo, e disse-lhe, toma a tua conta, escreve oitenta. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo, são mais prudentes na sua geração, do que os filhos da luz. Eu vos digo, grandiai amigos com riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam, eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Amém? Podem tomar seus assentos. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, toma minha vida, Senhor, nas suas mãos. Deus, tira a minha carne, tira o meu eu, que o teu Espírito Santo possa falar através da minha boca, nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A parábola do mendigo infiel. Nós temos algumas lições, que nós podemos tirar daqui, para as nossas vidas, nessa noite. Jesus deixou essa parábola para nos ensinar. Ela não está aqui simplesmente para constar na palavra do Senhor. Ela está aqui por algum propósito. E nessa noite, com certeza, o Senhor vai falar conosco. E eu quero que você abra seu coração nessa noite. E que você deixe o Espírito Santo do Senhor falar contigo. Amém? Nós temos uma palavra dos céus aqui, para nós, para todos nós. E que você possa receber essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Um mordomo insensato. Um mordomo é o dispenseiro. É uma pessoa que cuida de algo do seu Senhor. É uma pessoa que cuida do patrimônio do seu Senhor. Ele tem todo o poder para fazer, para mudar, para administrar, para cuidar, para receber, para pagar, para fazer o seu Senhor prosperar. Para cuidar dos bens do seu Senhor. Ele não possui esses bens, não é próprio deles. São bens do seu Senhor, que ele administra. Não são seus. Não é? E ele não pode usar isso, em benefício próprio. É do seu Senhor. O mais importante para o mordomo, aqui, é servir fielmente ao seu Senhor. O Senhor tem plena confiança nele. O Senhor deposita total confiança nessa pessoa. E ele espera que essa pessoa seja fiel a ele. Que seja cumpridora dos seus afazeres. Que seja cumpridora dos seus compromissos com ele. Amém? Ao ver as riquezas ao seu redor, o mordomo deve lembrar que pertencem ao seu Senhor. E que não são propriedade particular dele. De modo que devem ser usadas de maneira a agradar e beneficiar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vimos aqui, uma certa feita, um anúncio no jornal Wall Street, um grande jornal dos Estados Unidos, que ele citou o seguinte comentário. Definindo o dinheiro como um artigo que pode ser usado como passaporte universal para todos os lugares. Exceto para o céu. O dinheiro te leva a qualquer lugar que você quiser ir. Exceto para o céu. Amém? Glória a Deus. O dinheiro pode promover a universal de todas as coisas. O dinheiro pode te promover qualquer bem, qualquer alegria. Exceto a felicidade. Dinheiro não compra a felicidade. Amém? Glória a Deus. O autor aqui poderia ainda acrescentar que o dinheiro é o provedor universal da avareza e da competição. Além de um servo maravilhoso, porém um Senhor cruel. O amor, o dinheiro ainda é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10 nos fala assim. E contribui para encher o mundo de corrupção e de concupiscência. O dinheiro, se nós não soubermos usá-lo, se nós não soubermos administrá-lo, ele é cruel em nossas vidas. O Senhor nos deu a moeda para que nós possamos administrá-la. E não que o dinheiro nos administra. Nós devemos saber usar o nosso dinheiro. Nós devemos saber cuidar daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós devemos saber administrar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O mordomo dessa história esqueceu isso e começou a agir como se fosse o proprietário. Tornou-se um mordomo pródigo, que esbanjava os bens do Senhor. Quando o Senhor ficou sabendo dessa situação, pediu no mesmo instante um inventário dos seus bens e uma auditoria dos livros de registro e despediu o mordomo. O seu Senhor descobriu o que ele estava fazendo. Ele estava tirando o proveito próprio daquilo que o Senhor tinha confiado a ele. E o seu Senhor, ouvindo isso, chama o mordomo, pergunta para ele, o que é isso que fizeste? Você está me roubando? Você está usufruindo dos meus bens? Você está usufruindo daquilo que eu confiei a você? E imediatamente tirou ele e despediu ele. Amém? Glória a Deus. Nós estamos entendendo até aqui? Glória a Deus. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Em seu retrato do filho pródigo e do irmão mais velho, Jesus descreveu duas filosofias opostas da vida. Antes do arrependimento, o filho pródigo desperdiçou a vida, enquanto o irmão mais velho apenas gastou sua vida trabalhando. Fielmente, porém, sem alegria. Trata-se de duas atitudes incorretas. Pois, como cristãos, devemos investir a vida para o bem de outros e para a glória de Deus. Amém? Aqui nós vemos a história dos dois filhos, o filho pródigo e o outro filho mais velho. O filho pródigo pegou seus bens antecipadamente, pediu a sua parte ao seu pai e saiu dissolutamente pelo mundo a gastar a sua riqueza. Se divertiu, gozou a vida, fez tudo o que lhe apraz. Mas o dinheiro acabou, mas ele reconheceu que errou e voltou para o Senhor, ele voltou para a sua casa. Já o filho mais velho, que ficou honrando o seu pai, ficou cuidando das coisas do seu pai, ficou trabalhando, mas o seu coração estava nos bens materiais. Ele também não soube aproveitar a sua vida. Ele também não soube usufruir dos bens que o Senhor havia colocado à sua disposição. Amém? Glória a Deus. Então aqui, o Senhor ensina-nos uma lição. Antes de julgar esse homem com severidade o mordomo, devemos examinar a nossa vida e determinar nossa fidelidade como mordomos do que Deus nos dá. Em primeiro lugar, somos mordomos das riquezas materiais que temos, quer sejam muitas, quer sejam poucas. Um dia teremos de prestar contas diante de Deus, do modo de adquiri-las e de usá-las. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Amém? Todos os bens que nós possuímos, é o Senhor que nos dá. Nós não somos ninguém, nós não somos nada. Nós somos pó. Pelas nossas próprias forças, nós não conquistamos nada. Nós não iríamos a lugar nenhum se Deus não estendesse a sua mão e não tivesse misericórdia de nós. Tudo o que nós temos, tudo o que nós conquistamos, saúde, prosperidade, família, bens, riquezas, tudo, tudo. Vida espiritual, ministérios, tudo é o Senhor que nos concede. Não é pela nossa própria força, não é pela nossa vaidade, não é pela nossa arrogância e prepotência que nós podemos adquirir qualquer coisa. Não é no nosso braço, é o Senhor que nos concede esses bens. Amém? A mordomia cristã vai além do pagamento de dízimos da nossa renda, ficando o restante para ser usado como nos parecer melhor. A verdadeira mordomia significa agradecer a Deus por tudo o que temos e usar tudo conforme a sua orientação. Devolver 10% da nossa renda a Deus é uma boa forma de começar a exercitar a mordomia fiel. Mas precisamos lembrar que Deus também deve controlar o que fazemos com os outros 90%. Amém? Glória a Deus. Muitos de nós passamos por necessidades. Muitos de nós passamos por apertos financeiros, por angústias, por privações. Queremos ter as coisas e não conseguimos. Oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, buscamos o Senhor e Ele nos concede vitória, Ele nos concede riquezas, nos concede bens. Nós fazemos tudo direitinho, nós devolvemos o dízimo, os 10%, mas isso aí é o mínimo que nós podemos fazer. O Senhor também, Ele é dono dos 90% que Ele deixou para nós gastarmos. Amém? Nós não podemos fazer desses 90%, tudo aquilo que a nossa carne deseja. Nós devemos pensar no amanhã, nós devemos planejar o nosso futuro. Nós devemos pensar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu invista? Devemos colocar isso tudo diante do nosso Deus. Também somos mordomos do nosso tempo. A expressão remir o tempo é um termo comercial que significa adquirir oportunidades. Amém? Nós temos todo o nosso tempo, nós temos 24 horas por dia. Nós somos mordomos desse tempo que Deus colocou na nossa vida. O Senhor criou o dia com 24 horas e Ele nos deu 24 horas para vivermos. Como é que nós estamos vivendo essas 24 horas do dia? Em que situação que nós estamos gastando o nosso tempo? Nós estamos ociosos, nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor. Nós estamos buscando servir o Senhor com todas as nossas forças, com tudo aquilo que Ele requer de nós. Nós estamos adorando o Senhor convenientemente, como Ele espera, porque Ele nos colocou aqui nessa terra para adorarmos. Amém? Ele nos colocou aqui para adorarmos. Ele só quer a nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Glória a Deus. Como cristãos, também nós somos mordomos das nossas habilidades e dos dons que Deus nos deu. Devemos usá-los para servir os semelhantes. O Senhor nos concedeu dons. O Senhor nos concedeu dons para administrar pessoas. O Senhor nos concedeu dons para ministrar cura. O Senhor nos deu dons para expulsar demônios. O Senhor nos deu dons para tantas coisas, para pregar a Sua Palavra. Para ganhar almas para Ele. Para levar a salvação a todos aqueles que ainda não conhecem a Sua Palavra. O que nós estamos fazendo com os dons que o Senhor colocou em nossas mãos? Como é que nós estamos administrando esse tempo? Como é que nós estamos administrando os dons que o Senhor colocou em nossas mãos? Obreiros, obreiras do Senhor. Como é que você está agindo diante do Senhor? O que você está fazendo diante do Senhor? Você está fazendo com fidelidade? Você está exercendo com amor? Com dignidade? Com confiança? Pense nisso nessa noite. Essa palavra é desortação. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É para que nós venhamos a pensar no que estamos fazendo. Obreiros do altar. Qual é o seu compromisso com o Senhor? O que você está fazendo? Por que você não está aqui no templo nessa noite? Por que você entrou e saiu? Cadê você? Diáconos, diaconisas. Vocês estão fazendo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos com dignidade? Vocês estão honrando o Senhor? Ou vocês estão fazendo para agradar o pastor? Qual pastor? Talvez seja uma palavra dura essa noite. Mas o Senhor colocou no meu coração. Eu falei para o Senhor que eu não queria pregar. Mas o Senhor está mandando trazer essa palavra. Diáconos, diaconisas. O que vocês estão fazendo? Por que vocês não estão aqui às 22 horas orando buscando o Senhor? Qualquer dor de cabeça te tira da presença da casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Qualquer festa te tira da casa do Senhor. Da responsabilidade que Ele confiou a você. Uma obra maravilhosa que Ele colocou em suas mãos. Ser obreiro na casa do Senhor não é para qualquer um. Ele exige fidelidade. Ele exige dignidade. Ele exige compromisso. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Por fim, o povo de Deus é mordomo do Evangelho. Deus confiou-nos o tesouro de sua verdade. É preciso guardar esse tesouro. E investi-lo na vida dos outros. O inimigo deseja roubar esse tesouro da igreja. Que, portanto, precisa manter-se vigilante e ter coragem. Amém? O Senhor nos confiou a sua palavra. O Senhor disse, ide e pregai a minha palavra. Levai a minha palavra. Curai os enfermos. Salvai as almas que estão indo para o inferno. Socorrei as almas. Socorrei as almas. As almas que entram aqui nesse templo. O que nós estamos fazendo com elas? Nós estamos cuidando delas? Ou simplesmente recebemos e largamos elas para lá? O Senhor exige compromisso. O Senhor exige compromisso. O Senhor exige fidelidade na sua obra. O Senhor exige que nós damos a nossa vida pela sua obra. E as recompensas que o Senhor tem para nos dar é lá no céu. Amém? Muitos de nós estamos passando por dificuldades. Muitos de nós estamos passando por privações. Muitos de nós estamos enfermos. Muitos de nós estamos com problemas no nosso lar. Com a família. Com filhos. Muitos problemas. Separação de casal. Adultério. O que você está fazendo com aquilo que o Senhor colocou na sua mão? Você vai prestar conta para o Senhor. O Senhor vai te cobrar. Pode crer. Assim como o mordomo da história. Um dia teremos de prestar conta na forma de administrar nossos bens. Quem tiver sido fiel receberá elogios. E recompensas do Senhor. Mas quem tiver sido infiel será salvo e entrará no céu. Mas perderá a bênção. Amém? Você pode ser salvo. Mas se você não executar a obra do Senhor com amor, com fidelidade. Lá no céu. Você não vai ter galardão. Amém? O galardão é para aqueles que são fiéis. É para aqueles que abraçam a obra do Senhor. É para aqueles que trabalham para o Senhor. É para aqueles que amam as almas. Nós precisamos amar as almas. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O mordomo sábio. O mordomo sabia que seria mandado embora. Não tinha meios de mudar o passado. Mas podia preparar-se para o futuro. Como? Fazendo amizade com os devedores de seu Senhor. Que o aconselhasse quando o patrão o demitisse. Ofereceu a cada um deles um desconto generoso. Desde que pagasse imediatamente. E todos ficaram mais do que satisfeitos em cooperar. Até mesmo o Senhor elogiou o mordomo para o seu plano astuto. A palavra de Deus diz que o ímpio. Ele é mais sábio do que o povo de Deus. O ímpio usa da sua esperteza. O ímpio é esperto. Ele se previne apesar do lado mau e perverso. Mas ele pensa no amanhã. Esse mordomo o que ele pensou? Como ele iria perder o seu posto. Ele iria perder o comando dos bens do seu patrão. Ele não iria mais ter o privilégio de usufruir de coisas boas. Agradáveis na presença do seu Senhor. Ele se apoderou dos bens. Ele negociou injustamente e ilegalmente. Pensando no seu futuro. E essas pessoas com quem ele fez a colchava. Poderiam recebê-lo amanhã em suas casas. Poderiam tratá-lo. Poderiam sustentá-lo. E aqui o Senhor ele não elogia o mordomo. Jesus aqui não quer elogiar o mordomo infial. Ele quer elogiar aqui a astúcia dele. Ele foi esperto. Ele foi sábio. Apesar do lado mau. Mas ele se preparou para o amanhã. Ele preparou o seu futuro. Ele preparou o que ele queria para os dias de amanhã. E eu faço aqui uma pergunta para nós. Filhos de Deus. O que nós estamos preparando para o nosso futuro? O que nós estamos guardando para o nosso futuro? Onde é que nós estamos investindo as nossas forças, os nossos bens, a nossa vida, o nosso caminhar com Deus? Onde é que nós estamos investindo? Será que nós estamos vendo as pessoas que estão à nossa volta? Que precisam ser socorridas? Será que nós estamos percebendo as almas que estão pedindo socorro? Será que nós estamos percebendo isso tudo? Aleluia! Os filhos do mundo são especialistas em aproveitar ao máximo as oportunidades de ganhar dinheiro. Fazer amigos e levar vantagem. O povo de Deus deve ficar atento e ser igualmente sábio ao administrar as questões espirituais da vida. Os filhos do mundo são mais sábios somente no que diz respeito a sua própria geração. Vêm as coisas do dia de hoje, mas não as coisas da eternidade. O ímpio, ele só vê agora. O aqui e agora. Ele não vê a eternidade. Nós temos uma vida eterna. A nossa vida não é só aqui. Nós temos que pensar no amanhã. Nós temos que pensar na eternidade. Onde é que nós queremos passar a eternidade? Onde é que nós queremos estar na eternidade? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Jesus fez três administrações com base na experiência do mordomo. Em primeiro lugar, a usar as oportunidades com sabedoria. Um dia desses a vida chegará ao fim e não será mais possível ganhar nem gastar dinheiro. Assim, enquanto há oportunidade, deve-se investir o dinheiro em fazer amigos para o Senhor. Isso quer dizer ganhar para Cristo pessoas que um dia nos receberão nos braços abertos no céu. Mais cedo ou mais tarde a vida e os recursos chegarão ao fim de modo que convém usá-los com sabedoria. Amém? Se nós pensarmos só no dinheiro, se nós pensarmos só no aqui e agora, se nós pensarmos só no nosso carro novo, se nós pensarmos só na nossa casa boa, se nós pensarmos só na nossa luxúria, se nós pensarmos só no nosso bem-estar e não nos preocuparmos com o amanhã. Nós vamos pagar muito caro. Amém? O maior prazer, e eu sempre tenho dito isso, que a minha maior alegria, e eu não vejo a hora de chegar esse momento, é poder entrar nos portões silenciais e Jesus pegar e chamar aquelas almas. Olha, Cleomar, aqui estão as almas que você ajudou a ganhar, isso será para mim uma alegria que não tem tamanho, isso será para mim a glória, amém? Saber, aqui estão as pessoas, as almas que eu ajudei a ganhar, isso será o maior tesouro na minha vida. Aleluia! Precisamos estar atentos a ganhar pessoas para Jesus, a estarmos atentos àquilo que Ele quer fazer. Amém? A herança do passado deve ser usada com sabedoria no presente, a fim de garantir dividendos espirituais no futuro. Todos devemos ter o desejo de chegar ao céu e de encontrar as pessoas que creram em Cristo, porque investimos na pregação do Evangelho ao redor do mundo, começando em casa. A obra missionária, pastor, pastora, estão lá na frente ganhando almas para Jesus, trabalhando como um doido, se esforçando, gastando o seu tempo, investindo o seu tempo, na ministração da palavra do Senhor, ganhando almas para Jesus. E nós aqui estamos fazendo o quê? Nós estamos aqui olhando para as pessoas, concorrendo com as pessoas, nós estamos aqui discutindo quem é o melhor, nós estamos aqui olhando a quem possamos derrubar. cuidado, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Jesus e vamos deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! A segunda administração de Jesus foi, sejam fiéis na maneira de usar as riquezas materiais. Ele deixa claro que é impossível separar o espiritual do material. Amém? Nós precisamos tanto do espiritual quanto do material, nós precisamos de recursos financeiros, nós precisamos de bens para vivermos aqui nesse mundo, mas é o Senhor que nos dá, mas nós precisamos a nossa vida espiritual elevar, nós precisamos elevar, nós precisamos clamar, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, eu quero mais de Ti Espírito Santo, encha-me Espírito Santo. Aleluia! Por fim, Jesus aduminestou-se a ter inteiramente dedicados ao Senhor e firmes os nossos propósitos. Não se pode amar nem servir dois senhores, assim como não é possível caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Quem escolhe servir ao dinheiro, não pode servir a Deus. Quem escolhe servir a Deus, não servirá ao dinheiro. Jesus exige integridade, a dedicação total a Deus, que o coloca acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus! Então aqui nós podemos tirar uma grande lição para nós, dessa parábola do mordomo infiel. Jesus está nos cobrando, Jesus está voltando e Ele está requerendo de nós, para que sejamos fiéis, para que façamos para Jesus, não façamos para o homem, para agradar o homem, mas façamos para agradar o nosso Deus, ao Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus, esse mal, infelizmente tem sido recorrente em nosso convívio evangélico e como aplicação prática, podemos dizer que é também por isso que Jesus conta essa parábola de Lucas 16, 1. Jesus deixou essa parábola para nos ensinar, para sermos fiéis, mordomos, para sermos justos, para sermos dignos, para podermos fazer a coisa certa. E nessa noite eu queria trazer uma palavra, um estudo, como ser um vencedor com Jesus, amém? Essa é a minha palavra dessa noite, como podemos vencer, como podemos adquirir a sabedoria, a graça, como podemos chamar a atenção de Jesus para a nossa vida, para que possamos corrigir a nossa vida. Amém? Glória a Deus! Esse texto diz que os filhos do mundo são mais prudentes que os filhos da luz, em certas situações, porque eles ficam esperando coisas caírem do céu, como infelizmente alguns crentes ficam, mas eles têm que correr atrás para as coisas acontecerem, amém? Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar parados esperando que caia do céu alguma coisa, é muito injusto, você clamar o Senhor, Senhor misericórdia, eu estou passando necessidade, eu estou passando fome, eu não consigo pagar as minhas contas, você só fazer isso, mas você não dá o primeiro passo em busca de uma solução, cabe a você dar o primeiro passo a buscar uma solução, cabe a você fazer a sua parte, não espere que Deus vai abrir a janela do céu, se você estiver parado, se você estiver imóvel, você tem que se mover, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo se move na igreja, o Espírito Santo nos ajuda a andar, nós precisamos andar, nós não podemos ficar parados esperando que o Senhor derrame as bênçãos do céu, não vai acontecer meu filho, não vai acontecer nunca isso, amém? Você consegue entender isso? Você consegue ver isso? Não adianta você ficar reclamando que não consegue as coisas, tem que dar o primeiro passo, tem que procurar emprego, tem que procurar o melhor emprego, faça a sua parte que o Senhor faz a dele, amém? Glória a Deus, eu confesso para vocês, que a minha vida eu tive muita dificuldade para entender isso, eu sofri muito, o Senhor me cobrou de muito, todos vocês conhecem a minha história, no início da minha vida foi muito difícil, muito complicado, a partir de um certo tempo da minha vida, eu conheci Jesus, Jesus colocou alguém do meu lado, que me ensinava, que me mostrava o caminho, que dizia para mim o que o Senhor esperava de mim, que dizia para mim o que eu tinha que fazer, a minha ex-esposa era uma missionária Sônia, ela só não tinha o título de missionária, mas era uma mulher de Deus, e ela ficava brava, porque conforme o Senhor ia me concedendo a graça, a sua bondade de ganhar dinheiro, de prosperar, eu ia empinando o meu nariz, eu ia achando que eu era o cara, que eu era o bom, e que eu passei a fazer as coisas conforme a minha vontade, eu passei a exercer as coisas, o meu braço, eu achava que eu era o cara, Jesus abriu uma porta para mim numa multinacional, uma multinacional japonesa, e eu trabalhei nessa multinacional por 26 anos, eu tenho 54 anos de carteira profissional assinada com 4 empregos, e só nessa multinacional eu trabalhei 26 anos, eu comecei amassando barro, na Itaipu, tempo de Itaipu, trocando turno, uma semana de dia, uma semana de noite, comecei sofrendo, mas eu me esforcei, como pessoa eu me esforcei, um dia cheguei para o meu chefe e falei para ele, quando é que você vai me dar uma oportunidade? Ele falou para mim assim, olha, eu lamento, mas você entrou numa função, você não terá oportunidade, eu falei para ele, quer dizer que quando terminar nosso trabalho aqui, você vai me mandar embora e eu vou sair, é, infelizmente é isso, eu imediatamente falei para ele, quero que você me mande embora agora, ele olhou para mim, ele era ruim, ruim, uma pessoa ruim, mas ele olhou para mim, não disse nada, eu falei para ele, eu prefiro ser motorista de caminhão, e começar de novo, dentro de uma pequena empresa, mas ter oportunidade de crescer. Ele foi almoçar na sua casa, passou no escritório, que era na cidade, a obra era a 40 quilômetros da cidade, e ele voltou e me chamou para a sua sala, vem para cá, ele falou, a partir de hoje, eu passei na filial, falei com o gerente, e a partir de hoje, tudo o que eu fizer, você vai fazer, é a sua oportunidade. Irmãos, eu acho que ele se arrependeu, o último fio de cabelo da vida dele, porque eu grudei nesse homem, e eu quis aprender, eu quis aprender, e quis conhecer, e eu fazia pergunta, e eu queria saber, e queria saber, e queria saber, por que isso, por que aquilo, por que faz isso, por que aquilo. Cresci na empresa, cheguei a ser gerente, cheguei a administrar duas filiais ao mesmo tempo, uma em Porto Alegre, uma em Curitiba, três estados na minha responsabilidade, a empresa me elogiando muito, tinha dois carros da empresa, uma na filial de Porto Alegre, uma na filial de Curitiba, fazia o trecho de avião para ganhar tempo, ficava 15 dias numa filial, 15 dias na outra, tudo prosperando, tudo indo de bem, tudo crescendo, os diretores me admiravam, quem é esse cara, por que acontece isso, atingindo as metas, tudo, tudo, tudo no caminho certo, mas conforme as coisas iam dando certo, meu nariz também ia empinando, meu nariz ia achando que eu era o cara, comecei a andar de salto alto, comecei a humilhar minha família, eu era terrível, vocês não tem ideia de quem eu era, eu humilhava as pessoas, funcionário para trabalhar comigo, era difícil demais, muitos não aguentavam, pediam a conta e iam embora, muitos eu mandava embora, recebia ameaça de morte por mandar a gente embora, mas eu fazia com amor, fazia com vontade, e eu achava que eu era o bom, muito tempo depois, o senhor me mandou embora dessa empresa, e ele falou para mim, por que ele me mandou embora, 26 anos de empresa, no auge da minha carreira, tudo dando certo, um dia me chamaram em São Paulo, e eu fui para lá e voltei desempregado, faltou o chão para me pisar, eu achei que não, não servia para mais nada, alguns dias depois, o senhor falou para mim, fui eu que tirei você, você achou que você, chegou aonde você chegou, porque você era o bom, fui eu que te coloquei aí, fui eu que te coloquei aí, mas você me desprezou, você machucou as pessoas, você humilhou as pessoas, você humilhou a sua família, você fez a sua família, passar vergonha em restaurantes, em viagens, irmãos, eu quero dizer para vocês, nessa noite, faça a sua parte, que o senhor fará dele, mas nunca esqueça, que é o senhor, que está na tua frente, entregue o seu caminho ao senhor, confia nele, ou mais ele fará, amém? Confia nele, faça a sua parte, não ache que você é o cara, amém? Glória a Deus, vamos em frente, eu queria comentar aqui, sobre algumas atitudes, que precisamos tomar, para ser um cristão vencedor, amém? Aqui a palavra diz o seguinte, para sermos um vencedor, em Cristo, nós precisamos consertar, o que está errado, sente-se, avalie, conserte-se, pare, sente, avalie a sua vida, pense, aonde que eu estou errando, o que está errado na minha vida, o que que eu preciso mudar, o que que eu estou fazendo de errado, que não agrada a Deus, pare, de se preocupar, com os outros, pense em você, exerça a função, aquilo que o senhor, te colocou na sua mão, para fazer, exerça, o seu ministério, com excelência, que o senhor, vai te abençoar, não deixe de vir na igreja, porque o pastor, não está aqui, você acha que você vai ser abençoado, não vai meu irmão, eu lamento te dizer, que não vai, a menos que seja, por enfermidade, por alguma coisa, que justifique, a sua ausência aqui, então nessa noite, o senhor está exortando sim, ele está exortando, nós precisamos fazer, a obra do senhor, com excelência, nós vimos aqui, nessa primeira parte, o que Neemias fez, quando recebeu a notícia, que Jerusalém, estava um caos completo, destruída, e os moradores, dos arredores, estavam em grande miséria, o que que Neemias fez, primeiro, se lamentou e chorou, pela situação desprezível, que seus compatriotas, estavam vivendo, depois ele começou, a jejuar e orar a Deus, Neemias 1, de 1 a 4, ele se lamentou, ele se prostrou, diante do senhor, ele confessou, os pecados, do seu povo, ele pediu perdão, pelos pecados, do povo, nessa noite, o senhor está dizendo, para você, se põe, diante de mim, com o coração, aberto, e reconheça, o seu erro, e peça perdão, e se arrependa, do que você está, deixando de fazer, para a minha obra, se conserte, diante do senhor, Neemias, não ficou só, em oração e jejum, ele sabia, que precisava, fazer algo, pela sua nação, então, fez o que era, mais importante, primeiro, se consertou, com Deus, ele pediu, perdão, para o senhor, pelos seus irmãos, pelo seu povo, pela sua terra, Israel, havia pecado, contra o senhor, Israel, havia desobedecido, as leis do senhor, Israel, fez o que não agradou, o coração do senhor, quantos de nós, estamos desagradando, o coração do senhor, quantos de nós, estamos fazendo, aquilo que não, é bom, que façamos, quantos de nós, estamos enganando, tentando enganar, o senhor, ninguém engana, o senhor, ele está no seu trono, ele vê todas as coisas, ele conhece, o nosso coração, ele sabe, se estamos fazendo, com amor, com vontade, ele sabe, se estamos fazendo, com dignidade, ou estamos fazendo, para agradar o homem, não se engane, Deus conhece, Deus conhece, o seu levantar, e o seu deitar, ele sabe, de todas as coisas, portanto, se você quer ser, um cristão, um vencedor, faça como Anemias, avalie a si mesmo, conserte-se com Deus, através do arrependimento, e confissão, dos seus pecados, e por último, faça o que é preciso fazer, essa noite, o senhor está dizendo, abra seu coração, se prostre diante de mim, conserte a sua vida, diante de mim, que eu vou te abençoar, muitas vezes, nós estamos passando, por lutas, por enfermidades, por dificuldades, por guerras, nós estamos passando, por sufoco, porque nós estamos, fazendo coisa errada, que nessa noite, você possa avaliar, fazer uma avaliação, do que você está fazendo, amém, glória a Deus, vejam algumas coisas, que nos impede, de buscar a Deus, tem algo na nossa vida, que nos impede, de chegarmos a Deus, como por exemplo, distrações em excesso, tudo te distrai, tudo, é motivo de distração, tudo é motivo, de levar a sua mente, para outro lugar, nesse momento, você está com a sua mente, em outro lugar, alguns aqui estão, pode ter certeza, que sim, muitos, não estamos aqui, não estamos na presença, do Senhor, muitas tarefas, do dia a dia, nós assumimos, tantas tarefas, que nós não temos, tempo mais para o Senhor, nós assumimos, muitas atividades, tanto profissionais, materiais, quanto na própria igreja, e nós não damos conta, de estar na presença, do Senhor, amém, nós precisamos tempo, para estar diante, do Todo Poderoso, nós precisamos tempo, para estar diante, do nosso Criador, daquele que nos formou, que nos ensinou, que nos cuida, excesso de trabalho, por causa da grande vontade, de enriquecer, o ansiedade, estamos ansiosos, queremos enriquecer, queremos trabalhar mais, queremos produzir mais, queremos ganhar dinheiro, pensando no amanhã, esquece isso, meu irmão, que a sua vontade, que o seu maior desejo, seja ter mais do Senhor, aleluia, que o seu maior desejo, seja, Jesus, eu te quero mais, eu quero mais, a tua presença, Espírito Santo, eu quero que o Senhor, esteja mais em minha vida, eu quero mais de ti, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ser, seu filho, irmãos, o resto, tudo ele vai fazer, ele pode te pôr no deserto, por um período, mas ele não vai te deixar morrer, nós passamos para o deserto, pelo deserto, é para sermos, criado, raízes, criado, força, criado, estrutura, para enfrentarmos, as dificuldades, da nossa vida, o deserto, é para isso, ele não é a nossa morada, ele não é para, nos matar, se você está no deserto, há muito tempo, há algo errado com você, peça para Deus, o que está errado, não é, Deus não vai te deixar no deserto, no deserto eternamente, basta você ver, e consertar, e pedir perdão, excesso de entretenimento, e lazer, tendo a preguiça, como pano de fundo, quantos de nós, ah, não vou na igreja, porque estou com sono, não vou na igreja, porque não estou afim de ir, estou cansado, não vou na igreja, porque vou fazer um passeio, priorize Deus, na sua vida, e você verá a diferença, aleluia, priorize Deus, na sua vida, e você verá a diferença, que Ele vai fazer, na sua vida, aleluia, falta de tempo, ocupação demais, no dia a dia, aleluia, glória a Deus, a verdade, é que quem quer, quer dar um jeito, mas quem não quer, dá uma desculpa, essa é a verdade, quem quer fazer, a vontade do Senhor, dá um jeito, mas quem não quer, fazer a vontade do Senhor, dá uma desculpa, essa é a verdade, veja quais são os benefícios, de buscar a Deus, devemos buscar o Senhor, para ter vida, a palavra do Senhor, no livro de Amor 5, 4 diz, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me, e vivei, busque o Senhor, e tenha vida, busque o Senhor, e tenha vida, e vida em abundância, é Ele, que te sustenta, é Ele, que te dá alegria, é Ele, que repreende o inimigo, sobre a sua vida, é Ele, que te faz feliz, é Ele, que te guarda, e guarda de você, amém? devemos buscar o Senhor, enquanto há tempo de achá-lo, Isaías 55, 6, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, chegará o tempo, em que nós não teremos, aonde buscar o Senhor, nós não teremos um templo, como esse, para ir buscar o Senhor, nós não teremos um templo, como esse, para ir adorar o Senhor, busque o Senhor, enquanto se pode achar, busque o Senhor, enquanto você tem vida, enquanto você pode dobrar, os seus joelhos, pôr o seu rosto no pé, clamar o Senhor, buscar a sua face, e se colocar na sua presença, busque o Todo-Poderoso, e você verá, o que Ele fará na sua vida, busque o Senhor voluntariamente, veja que declaração, de integridade, e consagração, disse Davi a Deus, Salmos 27, 8, quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face Senhor, eu buscarei, grande salmista, grande homem de Deus, ele buscou a face do Senhor, na sua angústia, ele buscou o Senhor, ele não se escondeu na caverna, ele não correu, amém, glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face Senhor, eu buscarei, Salmos 27, 8, mas saiba que para ser um cristão vencedor, não terá que buscar a Deus, superficialmente, mas buscá-lo de todo o coração, e buscar, Jeremias 29, 13, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares, com todo o vosso coração, Deus, quer ser achado por você, Ele gosta que você procure Ele, Ele ama o fato de você buscá-lo, Ele ama o fato de você buscar Ele, e dizer Senhor, eu preciso de ti, socorre-me, ajuda-me, estou com ansiedade, estou enfermo, estou angustiado, estou depressivo, estou com qualquer problema, o Senhor te socorre, na sua angústia, aleluia, quando você estiver buscando ao Senhor, seja perseverante, em meios às dificuldades, e continue buscando, Salmos 105, 4, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, busque o Senhor, com força, com todas as suas forças, com tudo o que você tem, dentro da sua alma, do seu coração, com tudo o que você tem de energia, busque o Senhor, clame para o Senhor, Espírito Santo, eu quero mais de ti, enche-me, enche-me, enche-me Senhor, eu quero a tua presença Senhor, livre-se da ansiedade, preocupação descontrolada, e busque o reino de Deus, em primeiro lugar, amém? mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas, você serão acrescentadas, Mateus 6, 33, busque o Senhor, busque o Senhor, não temas, faça a coisa certa, não tente enganá-lo, ele sabe de tudo, ele conhece você, três, para ser um crente vencedor de verdade, ter fé em Deus, é necessário, acreditar nele, ter confiança, segui-lo, é necessário, sem fé, é impossível agradar a Deus, sem fé, nós não vamos a lugar nenhum, o Senhor nos prova, o Senhor nos coloca em dificuldades, para nos testar, aleluia, isso quando é o Senhor, e se nós fraquejarmos, pode ser até Satanás, que nos coloca em dificuldade, e aí nós temos que ter muita fé, irmãos, nós temos que reclamar o sangue de Jesus, e muitas vezes, que Jesus fazia milagres, as próprias pessoas, é que eram responsáveis, pelo acontecimento, desses milagres, por isso o Senhor lhes dizia, vai, a tua fé te salvou, a própria pessoa, que recebia a cura, ela mesmo, confessava a sua fé, e Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou, amém Jesus, nessa noite o Senhor diz, filho, vai, creia, confie, segure nas minhas mãos, vai para frente, siga em frente, não olhe as circunstâncias, não olhe nos lados, olhe para mim, que eu vou te sustentar, aleluia, Jesus disse isso para, o leproso, que ao ser curado, voltou para agradecer a Jesus, a mulher que chorou, aos pés de Jesus, a mulher curada, do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, que clamou, para ser curado, o mestre falou, vai, a tua fé te salvou, nessa noite, Jesus, quero ouvir, de você, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso de um milagre, na minha vida, liberta-me Senhor, dessa mesmice, liberta-me Senhor, dessa paralisia, liberta-me Senhor, dessa preguiça, faça de mim Senhor, um homem temente a ti, com vontade de crescer, com vontade de chegar aos céus, amém, a fé sem obras, é realmente morta, por isso, não basta ter só fé em Deus, mas demonstrar a fé, por meio de ações, faça, dê o primeiro passo, comece a andar, siga, prossiga, insista, insista na presença do Senhor, e Ele vai te honrar, Ele vai abrir sua porta, aleluia, glória a Deus, quarto, abandonar o pecado, é indispensável, para ser um vencedor, precisamos tirar o pecado, da nossa vida, quem esconde os seus pecados, não prospera, a palavra do Senhor diz, não adianta você, querer estar na presença do Senhor, com pecado na sua alma, não vai adiantar nada, se arrependa, peça perdão, se liberte do seu pecado, prossiga, pare de fazer mal para as pessoas, pare de perseguir as pessoas, pare de armar laço, para aqueles que estão a sua volta, prossiga, olhe para Jesus, aleluia, e siga em frente, aleluia, mas quem os confessa, e os abandona, encontra misericórdia, provérbios 28, 13, se confessarmos os nossos pecados, e abandonarmos, Ele é fiel e justo, para nos perdoar, amém, glória a Deus, Jesus, nos demonstrou, o verdadeiro amor de Deus, para com os pecadores, perdoando-lhes, e dizendo, vá, e não peques mais, a Jesus, nessa noite, Jesus te disse, confessar os teus pecados, você vai ouvir de Jesus, filho, vá, e não peques mais, seja, uma bênção, seja abençoado, o filho pródigo, reconheceu seus erros, e tomou a atitude, de deixá-los, Lucas 15, 18, ele reconheceu, que errou, ele reconheceu, que se precipitou, que gastou, todos os seus bens, naquilo que era inconveniente, e correu de volta, para o braço dos pais, por isso, nós precisamos, criar coragem, confessar nossos pecados, a Deus, arrependidos, a fim de sermos, cristãos, vitoriosos, se você se arrepender, dos seus pecados, confessar seus pecados, se arrepender, dos seus pecados, o Senhor, vai estender a sua mão, sobre a sua vida, e vai te conduzir, por um caminho, que você não tem, noção, de quão maravilhoso é, amém, glória a Deus, assim eu lhe digo, e no Senhor, insisto, que não vivo mais, como os gentios, que vivem na futilidade, dos seus pensamentos, tire os pensamentos maus, esses pensamentos, que te absorvem, que te consomem, pensamentos de maldade, de prostituição, de adultério, tira isso, da sua cabeça, Jesus quer te libertar, essa noite, Jesus quer te curar, nessa noite, tira, limpa a sua mente, não deixe descer, para o seu coração, a morte, a morte, nesse pecado, tira esses pensamentos, do seu coração, eles estão obscurecidos, no entendimento, e separados, da vida de Deus, por causa, da ignorância, em questão, devido ao endurecimento, dos seus corações, seu coração, está endurecido, aboneça seu coração, se coloque, prostrado, diante do Senhor, nessa noite, peça perdão, e deixe ele trabalhar, com você, tendo perdido, toda a sensibilidade, e se entregava, a depravação, cometendo, com avidez, toda espécie, de impureza, muitos de nós, com pensamentos maus, pensamos, coisas erradas, pensamos, em enganar, pensamos, em adulterar, pensamos, olhamos, para uma pessoa, e desejamos, olhamos para outra, e cobiçamos, estamos cheios de maldade, limpe a sua mente, limpe a sua mente, o Senhor está clamando, limpe a sua mente, se conserte, se conserte, nessa noite, e verás a glória do Senhor, aleluia, aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus, sexto, encher-se do Espírito Santo, é primordial, para ser um cristão, vencedor, precisamos do Espírito Santo, sem Ele, nós não somos nada, 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 sem Ele, nós não vamos a lugar algum, nós não somos nada, e aqui diz, e não vos embriagueis, com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, do Efésios 5,18, enche-se essa noite, com o Espírito Santo, coloque-se, exclame a Ele, Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha casa, enche o meu trabalho, enche a minha vida, enche todo o meu ser, na presença do Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores, amém, glória a Deus, estudar a palavra continuamente, e ser mais sábio, é vital para todos os cristãos, quanto tempo você tem gasto, para estudar a palavra do Senhor, precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos entender a palavra de Deus, a palavra de Deus, não é privado somente, aos pastores e líderes da igreja, Ele é para todos nós, para todos aqueles, que crê no Senhor, então nós precisamos ler, a palavra de Deus, crer naquilo que Ele está falando, crer que é Ele, que está falando conosco, e colocar isso em prática, não adianta nós pegarmos a Bíblia, e gastarmos três minutos, lendo um versículo, dois guardarmos a Bíblia, e caímos no sono, não é isso, Deus está pedindo, para que nós, compreendemos essa palavra, Ele quer que nós estudemos, aqui está o manual, o manual de sobrevivência, se nós entendemos essa palavra, nós temos resposta, para tudo o que precisamos, nós vamos a qualquer lugar, com o Senhor Jesus, e é Ele que estende a sua mão, e que nos socorre, nada de abandonar a igreja, os irmãos, e muito menos a Deus, muitos de nós, nos aborrecemos, dentro da igreja, com os nossos próprios irmãos, nos aborrecemos, com a palavra de um pregador, que está aqui no altar, pregando, que é vaso de Deus, para falar, nós nos chateamos, nos aborrecemos, porque não temos uma oportunidade, porque ninguém nos vê, nós nos chateamos com isso, não saia da igreja, por causa disso, você não está aqui, por causa do homem, você não está aqui, para me agradar, você não está aqui, para agradar seu irmão, você está aqui, para agradar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, o dono da nossa vida, nós estamos aqui, para adorá-lo, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, aleluia, e isso, é por isso que ele nos salvou, é por isso que um dia, nós aceitamos Jesus, como nosso Salvador, é para adorá-lo, simplesmente adorá-lo, e é por isso que estamos aqui, nós não estamos aqui, para servir homem nenhum, estamos aqui, para servir Jesus, estamos aqui, para cumprir com a sua palavra, para estender a mão, para as almas, que estão sendo perdidas, para as almas, que estão nas mãos de Satanás, nós estamos aqui, para ajudar o nosso próximo, levar uma palavra, de conforto, de consolo, expulsar demônios, impor as mãos, curar os enfermos, é para isso, que nós estamos aqui, nós não estamos aqui, para agradar ninguém, nós não estamos aqui, para mostrar o nosso vestido, o nosso terno, para ninguém, nós estamos aqui, para servir o Senhor, aleluia, tem pessoas achando, que mesmo sozinho, e sem ir na igreja, é possível ser um cristão vencedor, mas enganam-se completamente, tendo desobedecido a Cristo, até o momento, pois essa atitude, é de quem se desvia, para a perdição, muitos de nós, estão nas casas, nas suas casas hoje, pensando que, assistindo o culto, pela internet, pelas redes sociais, é a mesma coisa, que está aqui, engana-se, Deus quer sacrifício, Ele quer devoção, Ele quer fidelidade, Ele quer que você esteja aqui, aos seus pés adorando, aqui, o Senhor responde, as orações, aqui o Senhor fala conosco, aqui é a casa do Senhor, amém? Da mesma forma, precisamos tomar muito cuidado, quando a incredulidade, vai entrando em nossos corações, aos poucos, e assim, vamos alimentando, sentimentos ruins, para com Deus, em nosso interior, muitas vezes, as coisas, estão tão ruins, para nós, estão ficando, tão difíceis, para nós, que nós não cremos, em mais nada, nós vamos esfriando, nós vamos, ficando mornos, ficando frios, daqui a pouco, nós estamos na lama, nós estamos sujos, não deixe acontecer isso, livre-se, da má consciência, o mais rápido possível, é uma prática urgente, para quem quer realmente, ser um cristão vencedor, chegamos com o coração verdadeiro, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado, da má consciência, e o corpo lavado, com água pura, Hebreus 10, 2, chegamos com a nossa consciência, limpa, ao trono da graça, chegamos com o nosso coração, limpo, com a nossa alma, limpa, diante do Senhor, e Ele vai falar contigo, aleluia, glória a Deus, amém, a grande lição, de tudo isso, tudo o que fazemos, nesse mundo, tem implicações, na eternidade, essa passagem bíblica, do mordomo infiel, se nós observarmos aqui, a nossa vida, com Deus, a nossa vida, no cotidiano, tudo tem, implicações, na nossa eternidade, tudo o que nós fazemos, vai definir, o nosso caminho, ou para o céu, ou para o inferno, para a nossa eternidade, precisamos ser, fiéis, precisamos ser, crentes fiéis, precisamos andar, diante de Deus, em fidelidade, cada crente, deve servir a Deus, com fidelidade, cada crente, deve atuar, na obra de Deus, com fidelidade, não corra, não faça, relaxadamente, a obra do Senhor, Ele está vendo você, Ele te vê, muitas vezes, você está colhendo, coisas ruins, porque você não é fiel ao Senhor, palavra dura, essa noite, eu não queria, trazer essa palavra, mas o Senhor, me incomodou muito, e aqui está, a palavra do Senhor, amém? As principais áreas, da fidelidade, fidelidade, para com a pessoa de Deus, fidelidade, para com a palavra de Deus, fidelidade, para com a igreja de Deus, aleluia, precisamos ser fiéis, amém? que o Senhor, possa abençoar, as nossas vidas, nessa noite, que o Senhor, possa ter falado, contigo, que você possa, ter absorvido, algo, que precisa ser feito, na sua vida, e que você possa, começar a caminhar, ao lado de Jesus, deixar Ele, te conduzir, pegar na sua mão, te levar, por caminhos maravilhosos, por caminhos, de extrema alegria, por caminhos, que você nunca imaginou, passar, deixar, deixa Jesus, trabalhar na sua vida, coloque-se de pé, Maciel, Nessa noite, nós vamos orar, para que o Senhor, possa ter falado contigo, para que nós, possamos levar a sério, a obra de Deus, para que nós, possamos, nos colocar por inteiro, nas mãos do Senhor, para que nós, possamos nos entregar, Senhor, eis aqui a minha vida, aleluia, aleluia, não pense, que é fácil, para mim, 68 anos de idade, eu estou todo dia, na casa do Senhor, não tem, nenhuma noite, que nós vamos dormir, antes da uma hora da manhã, é meu amor, 15 para as 6 da manhã, eu estou acordado, isso quando, 4 horas da manhã, o Senhor, não me chama para orar, e não me deixa mais dormir, então, é um prazer, estar na presença do Senhor, o Senhor renova as suas forças, o Senhor te renova, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de você, não se entregue, não esmoreça, leve o trabalho do Senhor a sério, aleluia, Pai querido, Pai amado, eu preguei a sua palavra, nessa noite, eu transmiti aos teus filhos, aquilo que o Senhor, colocou no meu coração, e me incomodou, para falar, Deus, aqui está a tua igreja, os meus irmãos, que eu amo tanto, irmãos amados, eu amo o Senhor, eu amo vocês, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia do teu povo, Senhor, estende a tua mão, sobre a tua igreja, nessa noite, traz cura, para a sua alma, traz a libertação, Senhor, da sua alma, Senhor, dá a eles novo caminho, dá a eles novo amanhecer, sustenta a eles, Senhor, na tua graça, no teu amor, Senhor, traz, Senhor, experiências novas, traz vida nova, traz oportunidades, novas, dá-lhes nova chance, Senhor, nova chance, nova oportunidade, que nós não venhamos a perder as oportunidades, que nós possamos entender a tua vontade, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, que nós venhamos acordar para a tua vontade, que nós possamos nos prostrar diante de ti, abençoa a tua igreja, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor, tira essa mordidão, tira esse sono, tira o cansaço, tira o espírito de engano, tira, Senhor, a inquietação, tira a mente que voa, que se dispersa, reprende Satanás, reprendemos você, Satanás, da vida dos nossos irmãos, abençoa cada irmão que está aqui nessa noite, abençoa os nossos internautas, que estão nos assistindo, abençoa, Senhor, entra nos seus lares, estende a tua mão sobre eles, cura eles, salva eles, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Deus Todo-Poderoso, aviva a tua igreja, estamos nos últimos dias, Senhor, estamos nos últimos dias aqui nessa terra, que ninguém fique para trás, o Senhor está alertando a igreja, eu estou voltando, eu estou às portas e bato, eu estou buscando a igreja, não fique para trás, conserte, cure-se, humilhe-se, busque a minha face, esteja diante de mim, eu te abençoarei, diz o Senhor, toma, Senhor, a tua igreja nas suas mãos, abençoa, guarda, cuida, liberta, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pai, perdoa o meu jeito, em achar que sou perfeito, vejo erro nas pessoas, e não olho os meus defeitos, justifico-me com bem, quando o mal eu pratiquei, no final eu reconheço, quando erro outra vez, estou sempre declarando, quero ser como criança, com o coração tão cheio, de maldade, de vingança, Pai, perdoa o meu jeito, em achar que sou perfeito, sou tão falho, pecador, trabalhado de defeito, faz retorno pra mim, por favor, aqui. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhor, canta isso! Pai, meu Pai, diga com a alma, eu tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar, Pai, Pai, a minha oração, pode parecer tão dura, é que esta realidade, no meu peito só machuca, não dava pra esperar, amanhã seria tarde, te entregar meu coração, minha prioridade, me olhando nesta hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me ama, mesmo sendo desse jeito, obrigado por não ir, não vou nem me despedir, diga isso, fique aqui dentro de mim, para nunca mais sair, levanta a voz, e quando é bem forte, para ele, Pai, meu Pai, eu tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, nos ajude a melhorar, dá um glória pra ele aí, nos ajude a melhorar, dá para baixo, glória a Deus, aplauda o Senhor, dando glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,